Música Bom dia! Nosso texto bíblico previsto para esta manhã se encontra em João, no capítulo 9. Quero destacar um texto muito especial chamado A Cura do Cego. Também é uma das afirmações mais conhecidas de Jesus quando ele diz que ele é a luz do mundo. Quando nós olhamos para este texto, nós vemos que todo o ministério de Jesus é marcado pelos sinais. Sinais, eles acompanham o ministério de Jesus. São sinais do reino de Deus, da vinda do Salvador. E esses sinais, eles se dão nos relacionamentos que Jesus tinha, nas curas que ele realizava, nas pessoas que eram transformadas. E algo cultural naquele tempo é que uma pessoa, quando ela nascia com alguma necessidade especial, física, normalmente, isso era atribuído a pecado. Então, mostrava, sim, de que a pessoa nascia com algum problema físico, então era juízo do próprio Deus sobre, talvez, aquela pessoa que nasceu, ou até sobre seus pais. E Jesus e seus discípulos, agora, eles encontram um homem, e esse homem é cego de nascimento, e, logo, eles perguntam para Jesus, Mestre, quem pecou? Foi esse homem cego? Ou foram seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus, agora, com muita sabedoria, diz, nem ele e nem os seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. As curas de Jesus, elas são sinais desse reino que chegou, de um novo tempo que tem se iniciado, de um novo tempo que é instaurado com o reino que acolhe o cego, um reino que acolhe a prostituta, com o reino que acolhe o cobrador de impostos, um reino que acolhe a você e a mim. Você percebe que Jesus, agora, não lida com uma meritocracia de que se lhe vai tudo bem na vida, você é uma pessoa boa. Mas se você está doente, então você é mau. Jesus, ele coloca sãos e doentes no mesmo patamar. Ele coloca excluídos e exaltados no mesmo patamar. Com necessidades especiais, como o cego, ou sem nenhum problema desses, nenhuma dificuldade dessa. Todos no mesmo patamar. E todos nós somos chamados para apontar para Cristo, para nós sermos luz do mundo, indiferente da situação que nós estamos. Jesus ainda continua o texto dizendo que, enquanto ele está no mundo, ele é a luz para o mundo, que vem para trazer sentido e direção para a vida da humanidade. Jesus Cristo é a luz que dissipa as trevas, que afasta o mal, que vence as trevas quando morre e ressuscita. Cristo que vence, Cristo que é a luz para iluminar o mundo, para iluminar a tua vida e a minha vida. Ele é a luz e também nos chama para sermos luz. O texto diz, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída no monte, vocês são luz. E nós somos chamados por Cristo, como embaixadores, para levar a luz de Cristo. para sermos luz, para sermos sinais de Cristo no mundo, onde nós estamos. Por isso eu não sei qual que é a sua situação, se você tem passado por doença, se você tem sofrido por várias dificuldades, se você tem passado por crises nesse tempo. Quero te dizer que todos nós somos chamados para sermos luz. Luz em meio às trevas. Minha pergunta para você e para mim nessa manhã, será que nós temos sido luz? Será que nós temos sido luz para as pessoas que nos acompanham? Será que a nossa situação muitas vezes não se torna uma desculpa para dizer, eu não posso ser luz. Para mim não dá. Quero te contar uma história, conta-se de que um patrão, ele queria escolher um dos seus funcionários para ser gerente da sua loja. E tinham dois que eles eram muito especiais e ele estava muito em dúvida. Então para fazer a escolha, ele chama agora os dois e propõe um teste. E o teste era o seguinte, o patrão chega para os seus funcionários e diz, eu tenho essa sala que está vazia, e eu quero que vocês encham ela completamente, com o menor custo possível. Os dois ficaram em dúvida, saíram pensativos, e um deles teve um clique e disse, já sei. Foi num agricultor e comprou o máximo possível de bagaço de cana, que era muito barato e foi trazendo, foi trazendo, foi trazendo, foi trazendo, 50 reais. E ele encheu aquela sala. O patrão olhou, ficou impressionado pela quantidade de lixo lá dentro. E agora propõe ao próximo, diz, como é que você vai encher? Limpar aquele bagaço? Apagar a luz? Ele chamou o patrão para entrar e ele acendeu uma vela. Ele encheu aquele ambiente não com sujeira, mas encheu com luz. Quem sabe o desafio para você e para mim é encher o mundo, encher a nossa casa, encher a nossa vida, com luz, com Cristo, que é a luz do mundo, não com bagaço. Que Deus nos ajude. Amém. 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 Amém.